Super Peek-A-Paw, versão brasileira, M.D.P. Richers Fiquem ligados na hora de ação do Sr. Apelido Na aventura de hoje, o ataque do... Não! Antena de novo! Ah, onde é que eu vou arrumar uma antena nova antes do programa começar? Eu adoro o som de um otário dando mole de banha Essa é a Super Duper Antena Parabólica, Zé Corubo E agora, o toque final Ah, quando você quer o melhor, é comigo mesmo Bom dia, senhor Eu sou Zé Corubo, da Zé Corubo, serviço de antenas parabólicas Puxa! Isso mesmo, otário! Digo, senhor Nossas antenas parabólicas aqui são movidas a... Reator Plutônico Solar Ah, me engana que eu gosto Então ela capta 1.138 canais Transmite videogames, lava pratos, paga suas contas Leva o lixo para fora e cria seus filhos Tudo por um mísero, mísero precinho de só 50 pratas Será que ela transmite o programa do Sr. Apelido agora? Oh, mas sem dúvidamente Então negócio fechado Ai, o que que houve? Otário Nenhum grupo malandro vai me enganar Ai, ai Devolve a minha grana, acho que eu... A grana tá dominada ainda Ei, o que que tá acontecendo comigo? Ih, o relâmpago me emborrachou a hora Devolve aqui minha grana Ah, cai fora, ô pica-pau Por tua causa, agora eu preciso de grana pra consertar o meu bico E... solta! Mandei soltar! Toma isso, seu mala sem alça Ai, criança Parece que quando fomos atingidos pelo raio ganhamos superpoderes E o meu vai me tornar rico, rico, rico Parado aí, cadão! Ai, polícia! Chegou a hora de eu pôr sebo nas can... E... Ai, ai, ai Hoje não é mesmo Hoje Ai... 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 Ah... Então Quer bancar o durão hein? Super pica-pau em plumas poderosas E agora, senhor, a questão da minha grana Ah, é? Também tem a questão de que, não? Vou te dar na tira Ah, tá amarradão, né, querido? Adeus, emboborrachado Ei, volte aqui Socorro, polícia, eu fui roubado Mais rápido do que um trem bala carregado de grana É o Super Zé Curubu Roubando uma cidade pertinho de você Super pica-pau, coloca sua coragem pra funcionar Você ainda me deve as 50 pratas É mesmo, leva esse vale aqui, baixinho Eu vou levar o que você tiver Dois pontos Ninguém nunca te disse para não reciclar seu pica-pau até que ele tinha acabado? É, eu não estou acabado Não, me espera Não, espera aí Eu vou te dar o teu dinheiro Muito obrigado Agora vou comprar minha antena nova Tá vinha aí, pronta pra funcionar E? Ih, o que que foi? É, sai não Perdi meus superpoderes É, fazer o quê? Eu acho que vou ter que mudar de canal da maneira tradicional, né? Pedimos desculpas por termos saído do ar devido a uma estranha interferência elétrica Porém, agora vamos à hora das aventuras do senhor do delito No começo, sem mais nenhuma interrupção Patinando e trabalhando Então, vejamos Eu quero um emprego no lugar legal Com boa comida e bons companheiros de trabalho Papai, papai, faz o lagarto falar Bom dia, parceiro Bem-vindo ao Jeco Pacheco Restaurante de comida mexicana Hum, legal Gostei da parte da língua Ajudante Hum, deve ser um bom lugar pra trabalhar Você, quer trabalhar? Eu... Já esteve num drive-thru? Não Sabe andar de pátis? Eu não sei, não Por pouco, está contratada Minnie, estamos sem pessoal para trabalhar na hora do ranch Vou colocá-la encarregada do treinamento da... Winnie Pica-Pau Tenho que ir Tenho um caminhão de tolcinho esperando nas toques Oi, bem-vinda ao Jeco Pacheco Muito obrigada Vamos começar logo, mocinha Sou garçonete de drive-thru há 22 anos Não vai cair de paraquedas aqui e invadir meu território Vamos lá Novatos Hum Hum, que patins Eu vou melhorar isso aqui Ei, pica-pau de rodas Pode ser ou está difícil Eu não posso facilitar as coisas pra ela Porque ela pode gostar e querer ficar Nada como uma bandeja de peso Pra te desequilibrar É, o que eu sempre digo Essa é uma entrega rápida pro carro 27 O Sr. Ocho, um cliente assíduo Então não faça bobagem Não fique parada aí É uma refeição sob rodas Eu acho que mostrei pra aquela garota quem... O quê? Triplique seu pedido de graça Três vezes mais comida pelo preço de uma Triplique seu pedido no Dzeko Pacheco só hoje Isso vai dar um jeito naquele pica-pau de uma vez por todas É hora do triplique seu pedido Ou seja, trabalho triplicado pra você, pica-pau Vem cá, não tem mais ninguém pra me ajudar com essa correria? Ah, não Essa foi boa Ai, ela é uma idiota de patins Por aí Eu posso cuidar do meu trabalho E do dela Carro número 7 Carro número 8 Carro número 9 Carro número 10 Então, eu disse pra ela Não Entendeu? Não Terminei Agora eu vou descansar Chega Só há um jeito de me livrar dessa passarinhazinha de rodas Desvinho Vamos andando Procure uma vaga em qualquer lugar Divirtam-se A Winnie Está na hora do movimento Parece que todos foram pro seu lado O quê? Mil setecentos e quarenta e dois pedidos Caminha aí Não fiquem nervosos à toa Todos serão servidos na horta Ou quase Minnie, você tem que me ajudar Eu tô cheia de pedidos pra atender Se não consegue atender, desista Se é assim que você quer jogar Por mim, tudo bem O que aquela pica-pau maluca está fazendo agora? Ah! O que isso significa? Olhe e aprenda Ainda Cinco, setenta e seis Treinta e oito Nove Doze Oito e dois Não Não pode ser Ninguém fez esses tipos de manobras antes Ela vai ganhar meus clientes E ficará aqui pra sempre Não, não! Olá! Fica pau, entregue seus patins Sou a melhor que há e nunca será tão boa garçonete quanto eu Minnie Olá, chefe O que está vendo aqui? Ela é louca Eu? Ela é que é A senhorita, olha como eu patino Eu sou uma garçonete linda e maravilhosa Pare Minnie, comporte-se Eu não tenho escolha a não ser demiti-la Não, por favor, não, chefe Por favor, deixe-me ficar, por favor Eu farei qualquer coisa Ah, senhor, e se o senhor não quiser? Bom, apesar de nada nunca poder substituir minha estátua Se ela concordar, é uma grande ideia, Winnie Papai, faz ela falar Oi, parceiro Bem-vindo ao Jeco Pacheco Restaurante de comida mexicana Cara, que bomba Promoção terça a três Três pessoas pelo preço de uma Oba E continue trabalhando assim, Minnie Tenho que arrumar outro emprego O treinador Uhul Paraíso dos fãs do esporte E a galera vai à loucura Pica-bom 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 Opa Que isso aí O que você está fazendo aí, ô? Meu caro Eu só estava admirando suas proezas esportivas É, admire as proezas com suas mãos quietinhas, viu? Eu tenho uma proposta Se você fizesse a gentileza de ajudar o meu jovem pupilo A obter uma certa habilidade esportiva Eu, com prazer, compraria tudo o que você vê nessa loja Como pagamento de seus serviços como treinador Tudo o que está na loja de graça Traz o garoto Uhul Eu vim jogar com você Gata, não! Ui Ah, eu gostar de você, Pica-bom É bom revelo Ah, agora vamos jogar esportes, ah? Ah É aprender esportes Usar esportes e jogar de touca Senão fica louca Oh, Pica-bom Onde está você? Eu acho que é melhor eu sair fora Ai Olha aqui A prática leva à perfeição Coloque tudo na rede Certo, Pica-bom Tudo no rede Isso vai manter o Gunter ocupado até a final do campeonato Ai, hora de tirar uma cochilada E sonhar com meus equipamentos esportivos de graça Carroba Ah Ah Oh, está tudo morrendo, Pica-bom Não, não, não Espera No tênis, só é preciso ter coordenação da mão com o olho. Olho na bola e acerte ela quando ela chegar perto. Tá bem, pica-pau. É só você contra a bola de tênis, tá bom? Não, 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 não. Não, 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 não. Amigo, fale comigo. Enganei. O que vamos jogar agora, treinador pica-pau? Qualquer esporte que mantenha a maior distância possível entre mim e você. Tá bom, Guter, garoto maroto, você vai ser a fera no atletismo. Pula, 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 pula que nem pica-reca. Agora eu quero ver você passar por... Agora eu quero ser um foguete humano. Pica-pau? Oh, pica-pau! Ah, é o grande esportista agora. Ah, não. Nenhum material esportivo vale isso tudo. Ah, o que vamos jogar agora, treinador pica-pau? Nada, Gunger. Desisto de ser treinador. Não, você me ouviu, desisto. Você não sabe jogar rock, não sabe jogar tênis, não sabe jogar nada de atletismo. Você só sabe destruir as coisas. A bola está com ele. Pega ele. Pega a bola, Gunger. Toma. Eu ser um coelho, eu ser um coelho, eu ser um coelho. Agora eu atracar com você, hein, tá bom? Ah, o que? Ah, eu ganhei. Eu peguei a bola de vocês. E eu ganhei porque... porque vocês perderam. Trabalho impressionante, pica-pau. Você fez do Gunger um campeão em um só dia. Que esporte exige menos esforço? Um fácil jogo de croquete ou um preguiçoso jogo de pernindo? Treinador! Saia! Saia de onde estiver, treinador! Esse ser é a super treinadora que vai me ensinar a jogar tão bem quanto você, Gunger. Ah, Gunger, você não precisa de mim agora. Você é um grande treinador. Treinador! Ah! Ah, que legal, legal. Ai, que legal. Ideia, Paulo. Nós pulamos e pulamos e pulamos. Só um coelho. Só um coelho. Coelho. Ah, como diz o velho ditado. Não importa se você ganha ou perde. O importante é manter o Gunger ocupado jogando. Ah, bom! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.